Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou Protógenes, eu fui delegado da Polícia Federal iniciando a carreira em 1998 até outubro de 2015, quando então fui demitido da Polícia Federal por decisão do Supremo Tribunal Federal em razão da grande operação de combate à corrupção que eu realizei no ano de 2008, conhecida como Operação Satiagraha. Todo mundo conhece o meu trabalho, o trabalho dos colegas policiais federais da minha equipe, muito bem conhecido, muito bem reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Mas hoje eu não vou aqui detalhar a respeito desse fato. O fato que eu vou detalhar é a respeito das eleições municipais de 2020. Essas eleições desse ano, infelizmente, como todas as eleições desde o momento que eu participei lá no ano de 2010, quando houve um hiato da minha carreira, porque eu tive uma projeção nacional e me impulsionou a ser candidato e eu fui eleito deputado federal em 2010. Já naquela época, eu estranhei a votação que eu tive. Eu tive 94.906 votos, uma votação completamente fora da realidade, mas fui eleito. Mesmo assim, eu levantei dados sobre o meu mapa eleitoral, sobre os votos que foram para a legenda do partido, os votos que foram para a legenda dos partidos que estavam coligados aonde eu estava e eu verifiquei uma série de inconsistências. A partir dali, eu mesmo me dirigi às autoridades, ao Tribunal Superior Eleitoral. Na época, falei até com o ministro Lewandowski, já com o deputado na Câmara dos Deputados, e me comprometi a auditar aquelas eleições com equipe de policiais federais, de peritos da Polícia Federal, que têm excelentes peritos de informática na Polícia Federal e que sabem tratar esse tipo de fraude, mas eu fui desencorajado. Eu fui desencorajado e, a partir dali, eu realizei o trabalho normal na Câmara dos Deputados e, na minha reeleição em 2014, o problema se agravou ainda mais, porque eu não fui reeleito. Meu nome estava cotado entre os dez deputados mais votados do Estado de São Paulo, deputado federal, e eu era o terceiro colocado nessa pesquisa. E, curiosamente, dos dez deputados eleitos, nove foram eleitos, menos eu. Mas, quando eu verifiquei o meu mapa eleitoral, eu vi a inconsistência, a fraude estampada. A partir dali, eu imediatamente representei ao Tribunal Regional Eleitoral, junto ao Ministério Público Eleitoral, procurador regional eleitoral da República, na época, o doutor André. Falei com o chefe, procurador-chefe, que era o doutor Pedro Barbosa Pereira Neto, e ficamos assustados com aquele resultado. Realmente, era um resultado que não traduzia a realidade. E mais, eu, recentemente, eu soube, numa declaração expressa, desse grande técnico, esse grande profissional cientista em segurança da informação, cientista em programação, cientista em criptografia, que é o Diego Aranha, e ele menciona, ele fala com todas as letras, que essa eleição de 2014, as urnas não foram testadas, porque, na época, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Dias Toffoli, o juiz Dias Toffoli, da Suprema Corte, ele admitiu que as urnas não iam ser verificadas, não iam ser testadas antecipadamente. Ele decidiu que, por decisão dele, não estava permitido nenhum tipo de auditagem. Então, essas eleições no Brasil, infelizmente, são eleições que demonstram que a nossa democracia apodreceu. A democracia do Brasil está apodrecida. Essas eleições municipais revelaram isso, e as eleições que, as próximas eleições para os governadores de Estado, para deputados federais, para deputados estaduais, para a presidência da República, para senadores, vai ser uma catástrofe. Vai ser uma catástrofe. Vocês vão verificar a grande confusão que vai ser estabelecida, que vai ser estabelecida nessas próximas eleições, que vão acontecer. E vocês se preparem, porque o nível de fragilidade do sistema eleitoral, do voto eletrônico, vai aumentar, e nós temos que recuperar a democracia, reconstruir a democracia no Brasil através do voto impresso, do voto em papel. Que o nosso voto seja respeitado, que os fiscais dos partidos possam auditar essa votação. Que o cidadão eleitor possa auditar essa votação, e que as instituições internacionais possam auditar essa votação. E eu me predisponho, estou à disposição do meu país, a formar uma equipe com técnicos, evidente, da Polícia Federal, e também com técnicos internacionais que eu tenho acesso, sou vinculado aqui a alguns organismos internacionais, aqui na Europa, onde eu vivo já desde 2015, e eu sou predisposto a ajudar o meu país a reconstruir essa democracia que está apodrecida. Muito obrigado, saúde e paz a todos.